Nesta última quarta-feira, aconteceu no Fórum de Caratinga um encontro entre os magistrados da comarca da cidade e o comandante do 62º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Luciano Reis. Nesta conversa, foram alinhadas entre as autoridades os planos estratégicos para o combate à criminalidade nas 25 cidades que são da jurisdição do comando da PM instalada em Caratinga. Durante esta assembleia, foi apresentado aos magistrados os resultados alcançados no combate ao crime no primeiro quadrimestre deste ano. Os dados apontam redução de 15,56% nos crimes violentos. Houve queda de 40% nos homicídios consumados e redução de 18,7% em roubos. Foram efetuadas 185 ocorrências contra comercialização de drogas e a apreensão de 169 armas de fogo. Dos dados divulgados pela PM, houve uma evolução histórica no combate aos crimes considerados violentos na área que compõe o 62º Batalhão, que está encarregado de realizar as diligências em 25 cidades que compõem a micro-região de Caratinga. De acordo com o comparativo do gráfico que estabelece a linha do tempo do primeiro quadrimestre de oito anos entre as 25 cidades, 127 crimes violentos foram praticados no período do ano de 2012, 188 em 2013, 238 em 2014, 276 em 2015, 264 em 2016, 335 em 2017, 193 em 2018, 135 em 2019 e 114 neste ano. No primeiro quadrimestre de 2020, Caratinga registrou apenas 61 ocorrências, o número mais baixo em oito anos. Houve queda também nos delitos de homicídio consumado nas 25 cidades da região. Os dados mostram que o primeiro quadrimestre do ano de 2017 foi o pico das ocorrências. Foram registrados 38 delitos. Já em 2020, somente nove ocorrências foram registradas. Dessas nove, três foram cometidas em Caratinga. Em Caratinga, o primeiro quadrimestre do ano de 2017 obteve o número de 570 ocorrências cometidas quanto ao crime de violência doméstica. Em 2015, 514 ocorrências de violência doméstica foram cometidas. Em 2016, foram 525. Em 2017, 570. Em 2018, 475. Em 2019, 457. Os números de 2020 ainda não foram informados. O Sexagest segundo batalhão se destacou em relação aos números de desempenho operacional. Dentro dos resultados operacionais alcançados pela unidade no primeiro quadrimestre do ano, eu gostaria de ressaltar as ocorrências de tráfico de drogas. A unidade ficou em segundo lugar nos registros de ocorrência de drogas. Nós obtivemos, no primeiro quadrimestre do ano, 176 registros de ocorrência de tráfico de drogas. A Operação Cavalo de Aço, a Operação ESA, de muito sucesso em nossa unidade, porque nós focamos as abordagens em motocicletas. Porque as motocicletas, elas estão envolvidas na maior parte da criminalidade violenta. Nós realizamos 1.677 operações. Isso totaliza 14 operações diariamente. Também em operações de lei seca, nós somos a anuidade que mais realizou a operação nesse primeiro quadrimestre. Foi apresentado aos magistrados as melhorias realizadas no imóvel destinado ao registro das ocorrências. O recurso que custeou a reforma foi repassado pelo Poder Judiciário. O comandante agradeceu a parceria e reforçou a importância deste apoio do Poder Judiciário nas questões relacionadas à segurança pública.